e fala pessoal tudo bem por aí espero que sim Thiago Trindade aqui né com mais um resumo semanal que tá pegando né que tá pegando na Austrália que tá pegando na minha vida na vida da Luana né que que tá acontecendo aqui hoje dia 1º de setembro semana 35 já acabou o ano acabou o ano amigos acabou o ano né praticamente 39 40 dias para nossas férias no Brasil e hoje estou aqui em Belmore para pegar um carro de leilão tá semana é a terceira vez que eu venho aqui e mais hoje tá um pouco mais lotado mostrar para vocês aqui como que tá normalmente eu para aqui ó as últimas vezes eu parei aqui mas tá cheio o pessoal tá saindo aqui mas eu não atrapalho aí ó lotado aqui né aqui é o galpão tem um galpão também ali de carros de leilão e hoje tá tranquilo felizmente já estão vendo o céu acho que estão vendo o céu né temperatura não estão sentindo sentindo mais aí ó vai tá de short e se o pai tá de short quer dizer que começou a melhorar tá começou a melhorar a temperatura desde segunda-feira domingo já estava bom a domingo foi bom foi legal a temperatura começou a melhorar mais ao longo da semana e já é obrigatório para quem trabalha nas ruas aqui da Austrália de Sidney né ó 50 amigos protetor solar fator 50 se tivesse 80 se tivesse 100 teria que ser esse se não me engano é o não tem mais que 50 que mais protege hoje em dia aqui ó porque meu amigo vai começar a queimar tudo daqui a pouco preto até aqui daqui branco e essa nossa vida tá hoje dia primeiro semana 35 hoje começa a primavera né começou a primavera segundo aqui as informações né da Austrália então daqui para o final do ano temperatura começa a melhorar né tem aquela você quer morrer de morrer no inferno ou quer morrer no no gelo e agora velho começa a esquentar de uma tal maneira que é bom você se proteger porque senão está lascado tá que mais sexta-feira hoje dia bom vou pegar um carro aqui e mais dois e já era eu cheguei em casa por volta de cinco horas final de semana vai ser legal tem algumas coisinhas acontecendo amanhã e domingo de boa semana passada né a gente teve uma festa de amigos em Hologong no sábado tava bem frio né saldo para domingo melhorou muito e no domingo como vocês viram como vocês viram no último vídeo do resumo da semana o Guilherme e a Giovana né fizeram ficaram passar um dia com a gente Hologong fizeram um podcast que vai subir nas próximas semanas e porra esperam aqui né mais uma vez obrigado Guilherme obrigado Giovana pela né pela presença por ter ficado com a gente esse domingo churrasco e mais um momento bem legal segue o Guilherme segue o Guilherme lá que ele gosta muito mais que eu por exemplo no Instagram ontem o cara é burrão tá eu sou burrão que que eu fiz né cheguei em casa e falei vou fazer um vídeo rápido falando do visto 408 e era um visto temporário só que já estava né praticamente dois anos nessa de temporário qualquer momento iriam cortar ele é um visto do coronavírus foi um visto que eles implementaram no meio do coronavírus para ajudar estudante enfim que tava com dificuldade de voltar para para seu país para ficar aqui o custo dele até então era gratuito e tinha direito de ficar na Austrália por um ano mais um ano né e ontem né tava 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 no grupo é o pessoal começou a discutir né ah quem aplicar para esse visto no futuro pode ser que não possa voltar a ser estudante tava discutindo algumas informações e no final da tarde por coincidência é saiu uma nota no departamento aí que cuida de visto falando que esse visto será cancelado hoje é o último dia dia primeiro de setembro hoje hoje o último dia para aplicar para quem está com o visto para vencer no mínimo em até 90 dias então aproveitem que hoje é o último dia e quem vem quem já está nesse visto né aplicou ao longo do ano passado e vai vencer até fevereiro vai conseguir renovar para mais seis meses só mais seis meses e o custo agora é 405 dólares e a partir de fevereiro de 2024 não teremos mais esse visto 408 que é o visto do coronavírus é o visto da pandemia assim a gente chama aqui então é isso informação importante para quem tá na Austrália o burrão foi fazer um vídeo ontem falando disso e quando eu mudo de tela a tela que né a minha imagem fica um pouco menor e a tela fica maior não sai o áudio e até um amigo né neguinho neguinho me xingou cara nunca assisto quando eu assisto isso aí ó tá precisando de alguém para ajudar porra neguinho obrigado aí pela ajuda neguinho mandou mensagem já tava fazendo outro vídeo eu ia editar esse vídeo e eu vi que tava sem áudio eu falei caraca um vídeo que poderia ter né uma certa procura né porque agora a gente tá nesse momento de pessoas possivelmente vão procurar por informação referente a esse visto e eu perdi esse dia né mas eu vou chegar em casa hoje e vou produzir outro vídeo que além desse vídeo eu produzi 4 ou 5 que estão com esse mesmo problema de áudio burrão 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 é foda burrão é foda mas tá bom tá bom é é isso que mais então é isso a uma semana das nossas férias o brasil tá ainda a gente não sabe tudo leva a crer que a mudança para mel é algo que vai acontecer em breve vou fazer um vídeo com mais detalhes ou assim que a gente voltar das férias vou falar o porquê e tal nos vídeos que eu faço sempre eu vou comentando algo sobre o que tá acontecendo né mas em breve vou fazer um vídeo completo falando né que passou o que a gente acabou deixando passar o que informação a gente não tinha que faltou pra gente como eu sempre digo nos vídeos cara informação nunca é demais cabe a você filtrar e tá por dentro o que tá acontecendo o que tá acontecendo a informação nunca é demais e aí 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 galera pessoal는 acho que nós fica, pessoal, espero que todos tenhamos um ótimo final de semana um ótimo começo de semana e bom finais para todos, tchau, Um demêis e On aproveitei aí na sexta-feira, valeu